Pegou o padrão. Beija ela, mudou. Olha isso. Ele falou, mano. Ele ainda falou que vocês iam pedir beijo. Nem nada. Nem nada. Um beijinho de cria. Ele não me dá beijo, ele não gosta de mim. A gente tem um amigo dele. Eu só vim visitar ele, só pra... Ah, então eu não vejo. Pronto? Pronto, rapaziada.